Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E hoje eu vou trazer um vídeo com a nova arma, velho Que é uma arma parente daquela metralhadora que vem em drop E quase ninguém gosta de usar Se você gosta de usar, manda nos comentários aqui que eu quero te conhecer, velho Essa nova arma tem a vantagem aí de poder carregar muitas balas no pente São 60 balas, se eu não me engano E você pode equipar um acessório nela, uma mira Mas, por outro lado, ela não tem muito dano Pelo menos se não acertar na cabeça, se for no corpo, assim Não tem muito dano A velocidade de tiro, assim, não é muito alta E não é tão precisa assim também, velho Pelo menos essa foi a minha opinião Eu achei ela no vídeo de hoje Essa partida vai ser realmente a minha primeira reação usando ela, velho Eu tava muito perdido, não sabia nem o que ia acontecer Não tinha nem visto o que que tava rolando aí no Free Fire Entrei no jogo, peguei a arma e aí já saí atirando Espero que vocês curtam o vídeo, velho Manda nos comentários o que que você achou da nova arma Manda a sua opinião e deixa o like Vamos estourar o like nesse vídeo, 100 mil likes Essa é a meta Dois vídeos por dia que eu tô fazendo teste no canal Então fica ligado Marca a notificação aí, o sininho Pra receber a notificação dos vídeos Pode ser que eu poste na hora do almoço, de noite Você nunca vai saber se não tiver aí as notificações ativadas, beleza? Bora começar o vídeo Vambora, galera Eu quero achar a nova arma E quero achar o novo item que deixa a estabilidade Da arma melhor, velho Sei lá, vamos cair na torre do relógio Já vamos naquele estilo pirata Jogando moeda pro alto Meu scanner tá revelando Que tem mais três caras vindo comigo, velho Quatro Já vai virar bagunça aqui, velho Calma Roubei Ladrão Nova arma tá aqui Olha ela Ela vai ser minha MP40 Tamanho família Olha o tamanho desse trambuco, velho Olha isso É muito grande, velho Outra dela Pô, mas eu preciso de mira Eu preciso de capacete Senão corre o risco De eu tomar uma bala na cabeça Qualquer jeito esse risco existe Coronha 1 Colete 3 Aos poucos vamos ficando bem Eu quero uma 4x, mano Eu tenho muito medo de passar aqui Porque fica muito barulho de água, velho Achei um cara Olha o carro Tá voltando Me dá uma 2x aí, jogo Só pra eu poder brincar O cara parou o carro ali, velho Eu atirei com a nova arma de longe Ela lembra aquela Rambo Estão ligados? M Ó Não tô vendo o cara, velho Será que eu tô cego? Aí, achei um cara ali, eu acho Ali, ó Vou testar com a nova arma Dar distância Tá Muito obrigado Muito obrigado Tô vendo ninguém, velho Isso tá me estressando Essa fita, mano Que eu tô brabo Ai, meu Deus do céu Que? Que? Tava atrás da parede já, né? Jogo O cara tá ali Eu posso tentar atirar com a nova arma Passou o outro pra lá Pô, mano Os caras jogam É normal Parecendo que tá jogando ranqueada Oi Mas que headshot, velho Vou ter que descer Que esse cara tá vindo pelas costas É agora que tem essa nova arma? Ah, chama 2x Deitou, velho Olha o drone O gás tá vindo Aquele cara ali vai ter que correr Aí nós vamos testar a nova arma É agora, ó É agora que nós vamos testar a nova arma De perto Ele vai tá correndo pra cá Ó Meu Deus Alguém mais atirou nele Outro carro Tá Sumiu Tem um cara ali Meu Deus Meu Deus Olha essa nova arma Morreu mais um Tem mais quatro Qual a nova arma? Qual a nova arma? Qual a nova arma? Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Podia ter dado com a SKS Cara Vai doer meu coração Mas eu vou deixar a grossa ali Meu medo é A gente vai descobrir agora Se essa arma é boa de perto Tem mais três vivos Olha lá, ó Morreu! Meu Deus! Estourei a cabeça de mais um Tá, o safe agora é o último, velho Tem mais Tem mais dois caras Um eu acho que tá ali atrás Daquela Parede de gel O problema é que vai fechar agora E agora? Morri! Ah não, mano Minha vida tava acabando Velho Ai, que ódio, velho Ah, era o último cara, mano Mas tá bom, velho O que aconteceu ali Foi que ele me deu dano E eu fui atirar nele Só que a velocidade de tiro e o dano Não conseguiu arrancar a vida suficiente dele Pro gás matar E ele arrancou meu Suficiente Pro gás me matar Mas de longe eu dei muita bala, velho De longe eu distribuí bala com essa nova arma Cadê o botão de pular? Assim que aparecer eu já vou apertar, velho Apertei Ixi, geral tá vindo Se me viram na sala e me conhecem o canal Conhece o canal PlayHard Conhece a cidade que eu gosto de cair Bimazak, de Kachowska Clock Tower Mil O cara já sabe onde a gente vai cair, velho Os malucos lá pra trás Tem um cara bem perto de mim, velho Caiu antes dele Caiu junto dele Ixi, vou cair junto Vou tentar pegar essa MP40 aqui Ui Ele tava de 12 Tem um K3 aqui Vamos correr Beleza Nossa, ainda bem que eu tava de capa 3 Porque o maluco me estourou um headshot Eu dei logo 3 nele, velho Eu vou cair Nossa, deu um headshot 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 saltando Será que ele me viu? É óbvio, velho Pegou na panela esse, velho O cara lá Minhoca E aí Tem mais, 5 vivo Tem um maluco ali Roubou minha kill Derrubou minha kill Vagabundo Está aqui ó Preso Algemado Estou de SVD Estou de SVD, meu parceiro Já ouviu o barulho? Está lá Dá o gás O gás está vindo Beleza Nem precisei de jogar o produto Produto dos piratas Vitórazinha boa pra começar Esquentar aí Primeira do dia Top Deixa o like aí, galera Tchau 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 Tchau